Oi pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Vim responder uma pergunta bastante interessante de vocês. Perguntaram por que a gente está... Acho que a pessoa está se sentindo desamparada nessa transição e nessa mudança planetária, nesses momentos atuais. E ela perguntou, bom, a gente precisaria de alguém mais forte aqui nos guiando, claramente. E chegou a perguntar por que a gente não tem mais um Chico Xavier encarnado conosco hoje. E a pergunta para isso é bastante interessante. Acho que você vai gostar bastante de compreender esse fator que nós estamos passando hoje do porquê que não temos um outro Chico Xavier, nem espíritos deste tipo em destaque para servir de guia e de rumo para todos nós nesse período atual do rumo da regeneração, da transição planetária. Sejam bem-vindos, vou falar deles agora aqui para ti. Agradeço, se puder, dar em troca o teu like neste vídeo, deixar aqui um comentário para que a gente interaja e desenvolva os nossos próximos assuntos elevados a tratar aqui neste canal tão maravilhoso de luz que eu venho te trazer todos os dias. E o motivo é simples, pessoal. Se eu pudesse resumir para vocês, eu vou resumir e depois desenrolar, então. Porque agora nós estamos num período chamado de expiação e provas. E sim, nesse período veio Chico Xavier, veio inúmeros mestres, inúmeros luminários aqui para a Terra e eles deixaram aqui seus conteúdos, seus materiais, seu caminho, seu norte, seu apontamento do caminho, da moral que nós devemos seguir de bondade, o exemplo de bondade, de moral elevada, de serviço a si, ao próximo, no planeta, de desapego e de tudo mais que ele deixou. Só que agora o planeta vai para uma próxima fase, é uma outra fase, é uma fase que não é mais expiações e provas, mas é uma fase chamada de regenerações e provas, tá? Porque é assim, tem o mundo primitivo que o planeta estava antes da chegada de Jesus. Barbários, todo mundo passando por cima de todo mundo e tudo mais. Daí veio Jesus, a gente comenta em outro vídeo, é, todo o motivo e os fatores da vinda dele, cosmicamente falando, mas ao chegar dele aqui, começou um outro processo na Terra, que é a primitividade e expiações, certo? Depois desse período veio expiações, depois desse período, expiações e provas. Provas por quê? Porque já tem espíritos capazes de concluí-las, capazes de completá-las com sucesso e serem aprovados nessas provas. Provas para quem? Currículo cósmico, entregar para Deus, para um espírito elevado, negativo. Provas para tu mesmo, para ti mesmo, já saiba, não, eu confio que se essa situação acontecer, eu supero. Uma vez superada, a próxima vez vai ser mais fácil. E uma vez que eu adquiri essa insígnia que a gente fala aqui, eu não tenho mais o porquê passar por essa situação, uma vez que eu já me mostrei apto, já me mostrei que eu posso passar por essas situações sem me desinclinar da fé, sem me torcer para o mal, sem me torcer para hábitos negativos, sem me apegar a vícios. Então eu já passei por essa situação, consegui sair dela tranquilo, então eu passei nessa prova. Para quem? Para mim mesmo. culpas, pessoas que têm culpas por coisas que fizeram, por não entender o funcionamento cósmico, mas acreditam que fizeram mal a outras pessoas, que aquilo lá não foi a atração da outra pessoa. Que atraiu ela, claro que ela tem responsabilidade, mas a culpa ela não pode ter, mas esse sentimento muito primitivo fica ali impregnado, e muitas vezes a pessoa precisa fazer uma encarnação de provas, onde ela vem e passa pelaquela situação que ela causou ao outro, como forma dela internamente. Agora eu paguei pelo que eu fiz. Não precisava? Não precisava. Mas acreditem, é a única forma que muitos espíritos se convencem de que foram punidos o suficiente pelo que fizeram. Eles não conseguem ver que tudo foi campos mútuos de atração no rumo do aprendizado mútuo destes dois espíritos no cosmos. Então também servem provas para essa questão, mas servem provas para todas as questões. Como eu serei frente a um relacionamento de pessoas? Como eu serei frente a um casamento? Como eu serei frente a um... São questões que eu vejo, olha, eu realmente consigo cumprir com tudo isso, estou apto para viver, habitar um mundo feliz, onde eu não vou chegar lá e atrapalhar. Um mundo regenerado, onde eu não vou chegar lá e atrapalhar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que antes do planeta ir para uma próxima fase, um próximo período, nós temos que dar o nosso testemunho. E agora chegou a hora do nosso testemunho na humanidade. Para que a humanidade saia das expiações e provas, que é o período que a gente está no momento, e passe para regeneração e provas, a gente precisa passar das provas dos expiações e provas. E qual é a prova? É dar o testemunho nosso por nós mesmos da nossa fé. Seria muito fácil se o professor estivesse aqui nos exemplificando e nos mostrando na hora da prova. Seria muito fácil se o Chico estivesse aqui nos mostrando, nos guiando, nos conduzindo na hora de a gente dar o nosso testemunho. Neste momento, espíritos assim, com esta projeção, tirariam a nossa oportunidade de botar a prova que nós aprendemos, para que a gente mesmo compreenda internamente. Eu consegui. Eu superei essas tendências negativas que eu outrora tinha, que agora, felizmente, não mais carrego. Estou liberto e me sinto apto para... E já descarreguei as energias negativas que eu tinha que me impediam de ascender para mundos mais sutis. Então já estou apto para ir para este mundão elevadão que todos nós queremos ir. Então é a hora do testemunho e nós teremos muitos, muito que dar testemunho nesses momentos aqui. Testemunho de quê? De não cair no engano, né? Porque muitas pessoas se passam por pessoas boas, por pessoas isso, por pessoas aquilo. Muitos salvadores vão querer aparecer para a humanidade, para nós. A gente vai ter que dar a prova que a gente não cai na facilidade que nos é promovida pela indústria de propaganda chamada Hollywood. A gente vai ter que nos manter na bondade, mesmo com tanta mensagem subliminar, com tanta energia negativa em cima de nós, vindo de antenas do umbral grosso, que é assunto que eu vou fazer em outro vídeo aqui, que eles amplificam as nossas próprias vibrações para cair sobre nós. Por isso que em qualquer lugar do universo que a gente esteja, é a nossa purificação e o nosso trabalho interno que nos garante a nossa paz. Porque a gente não vai estar gerando energia capaz de sincronizar e sintonizar com energias ruins. Só com as boas, então, até mesmo nesses momentos, a gente perde a sintonia com tudo aquilo que quer nos rebaixar. É a hora da prova. É o momento da gente dar o testemunho de como agir frente a tudo o que está acontecendo no mundo, porque só nos compete o nosso cenário interno e o bem que a gente faz para nós e para a nossa volta. Só nos compete aquilo que a gente pode nada mais fazer neste momento, neste instante. Mas, tem mais um complemento muito importante nisso tudo para a gente entender. Quero agradecer a todos que deixaram aqui o like, que não só ajuda esses conteúdos a se disseminarem, a dissipar a consciência planetária, dissipar não, expandir, dissipar, e somando na consciência planetária, porque isso é muito importante, esse trabalho, gente. É muito importante. as trevas não perdem tempo porque a luz perderia. Então, este like, esse gesto de agradecimento a estes conteúdos gratuitos que tu recebe aqui e é ao mesmo tempo um gesto que tu compartilha essa luz na internet, que também é uma prova que está aí de para onde vamos, o que vemos, o que alimentamos no nosso mundo interno. É, agora está nas nossas mãos tomar as nossas escolhas. Nós já temos, nós já está na hora de nós assumirmos a evolução planetária. Está na hora de tu assumir o comando da tua evolução e comandar pelo aquilo que é bom, útil, verdadeiro a mim e ao meio. Então, quais são os outros pontos que é preciso deixar claro neste assunto de hoje? Que, de forma alguma, estávamos desamparados. Não é porque não vem encarnar um ser desta estirpe, não estou dizendo que não venha encarnar, mas que este ser não tome proporções como tomou Chico, Bezerra de Menezes, dentre outros. Não é porque só não tomam essa proporção, não quer dizer que não estejam encarnados e que tu ainda, no teu lar, na tua casa, nas tuas proximidades, não possa ter um exemplo, alguém para te guiar e seguir. Mas, ao mesmo tempo, todos nós não estamos desamparados. Do lado extrafísico, nós estamos constantemente não só em trabalho. Eu sei que muita gente vai para um brauzão grosso, vai para um brauzão médio, vai para um brauzão clássico que é o da crosta que a gente vive aqui tradicionalmente. Eu sei que todo mundo vai para todos os lugares, continua fazendo a mesma coisa que está fazendo o encarnado lá no extrafísico, vai em lugares meio controversos ainda, mas todos também tem momentos que auxiliamos de acordo com o nosso esclarecimento os processos de transição planetária. Mas nesse meio tempo também está toda a nossa espiritualidade, todos nós temos nossos guias, orientadores, mentores e mentores kármicos ao nosso redor prontos e ali do lado dando todos os conselhos a todo instante dentro do teu campo mental, do teu campo sentimental. A qualquer instante, qualquer dúvidas que tu tenha na tua vida, basta com que tu, em uma oração, a coloque para o campo, direcionando ao teu mentor, a alguma entidade a qual tu acredite, goste e tenha força e eu tenho certeza que em uma semana esta resposta te vem se a tua mente nela ficar focada, eu tenho certeza porque toda espiritualidade está em peso na tua intuição. Desenvolva a tua intuição, sutilizar as tuas percepções, tirar as coisas negativas que estão na mente para que ela dê espaço para questões positivas. Existem inúmeras ferramentas para isso. A intuição está aí para todo mundo. Busque desenvolver. Em 2025 vai expandir bastante a intuição de todo mundo. Temos também muitas aulas que nós participamos no plano extrafísico. Nós temos aulas, nós temos treinamento de como agir frente à questão, de o que fazer nesse momento da vida. Nós temos muito. Basta que a gente não exagere durante o dia da ferramenta da mente. com toda a poluição que as mídias nos oferecem, filtre. Filtre tudo. Eu te digo, tudo que tu filtrar de poluição que as mídias oferecem em redes sociais, Hollywood, tudo que tu puder filtrar, Netflix, com 90% dos conteúdos de lá são propaganda. Tu não vê séries, tu vê propagandas em capítulos em 90% das coisas que tu assiste por lá. Eu não estou falando sério. Tu pode estar inconsciente disso, talvez. Mas dê uma pesquisada, dê uma olhada, vá a fundo em quem é que produz. Ao que grupo é vinculado essas instituições? Desde que data? Desde que época? Quais são as pessoas que estão lá por trás? Muita coisa vinha à tona em 2025. Assim como foi um respingo que a gente viu no caso do cara da música agora no final de 2024 que vai tirar as barreiras que impedem as pessoas de verem as sombras que existem por trás das mídias de propaganda que elas tanto consomem diariamente. Tudo isso porque a luz chega com cada vez mais força na Terra. Cada vez as pessoas estão e ficarão mais conscientes de tudo isso estabelecendo cada vez mais a regeneração. Então, nós temos muito treinamento, muita companhia, a espiritualidade está em peso ao nosso redor. Hoje em dia tem ferramentas como as que eu apresento aqui para vocês que vocês podem consultar diariamente. As opções são inúmeras. É por isso que não tem nenhum Chico Xavier e nenhuma grande pessoa em destaque na área da espiritualidade e não vai ter até nós ingressarmos a nossa próxima etapa de regeneração e provas. Por que regeneração e provas? Vou te contar num outro vídeo. Então, garante que tu está inscrito aqui no canal, confere o botãozinho aqui embaixo, aperta o botão para se inscrever se não for inscrito neste canal maravilhoso de luz, de paz, de glória, de felicidade, de alegria, que é tudo que eu te desejo. Agradeço muito a tua companhia. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!